A gente vai dividir por dois mais uma vez. O terceiro número dela, para de novo, divide por dois, o quarto número, o resultado e para o ímpar. Já que deu ímpar, a gente vai diminuir um, depois que diminui um, a gente vai dividir por dois de novo. E aí, para o ímpar. Divide por dois de novo. E aí, para o ímpar. Por dois de novo. Ímpar. 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 Aliás, acabou por uma vez. Tá. Agora, agora, vamos recapitular aqui o que a gente fez? Olha, vamos escutar aqui. A Maria Clara escolheu o número que ela... Alô. Não faz isso comigo Alô, tá indo? Foi Escolheu o número par Depois Foi outro número par Par de novo Ímpar Par, par Ímpar, certo? Foi isso? Cadê a bailarina? Onde ela se meteu, gente? Tudo bem? Tá tudo bem aí, bailarina? Pode, não, vira não Pode virar não, apaga aí Apaga aí, apaga aí pra ela poder virar Eu enxergo 72 72, você agita ali E aí, é o mesmo número Ela adivinhou É matemática É princípio Primeiro número, mais 999 Mais 999 Só que mesmo assim, a gente faz a conta Muito rápido sem usar a calculadora O que é que a gente pensa pra fazer isso muito rápido? 999 É a mesma coisa que somar mil E tirar um, certo? Só que a gente soma mil E tira um Duas vezes, não é? Então, a partir do primeiro número É a mesma coisa que a gente Somar Dois mil E tirar dois E tirar dois Então, o primeiro número A gente soma dois mil Coloca O dois Vou botar aqui 396 A gente soma dois mil Coloca o dois Aqui na frente Subtrai dois Era seis Vira quatro Acabou Essa é a mágica Essa é a mágica